Invasão Secreta tem suas primeiras críticas e parece que não é tão boa assim como os fãs pensavam. É uma série mais ou menos? O que estão falando realmente? Roda a vieta, hoje vamos falar de Invasão Secreta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou Tony Blake. E eu sou Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais invasões alienígenas da cultura pop pra você. Invasão Secreta é uma história escrita por Brian Michael Bendis. E essa série da Disney Plus vai se basear vagamente, mas muito vagamente nessa história aí. Se você quiser conhecer a história verdadeira, vai aqui no link da Amazon. Tem a HQ pra você comprar, beleza? Comprando por esse link da Amazon, você ajuda a gente. E também, se você quiser comprar livros e HQs selecionados, vai na nossa livraria, Livraria Heróis e Mais. Lá tem muito material de qualidade pra você. Claro, no link no comentário fixado tem o curso B-Way do nosso querido professor Jonas Bressan. O curso B-Way é sensacional. E estamos aprendendo todo dia uma coisa diferente. Falta você, meu querido herói, adquirir esse curso. O curso Jonas Bressan, ele tem mais de 20 anos no mercado. E mais de 15 mil alunos, isso mesmo. É o curso premiado pela Eduz como o curso mais vendido do Brasil. Se você tem um sonho de morar no exterior, por exemplo, não pense que você tem que aprender só quando chegar lá. Não, quando eu chegar lá, eu aprendo. Não, cara. Vai sabendo alguma coisa. A oportunidade é essa. E aqui pelo link do Heróis e Mais, no comentário fixado, você clica e você já tem aí, ó, 100 reais de desconto. Aproveita essa oportunidade, cara. Não deixa passar. O curso B-Way do professor Jonas Bressan é sensacional. A gente já falou aqui, a gente tá careca de dizer que esta série, Invasão Secreta, não tem praticamente nada a ver com Invasão Secreta nos quadrinhos. A Marvel ali, depois da primeira e segunda fase, foi se afastando cada vez mais do material de origem, de onde os heróis saíram, que foi do quadrinho. E aqui no Brasil já tem sites, youtubers, pessoas que trabalham na mídia. Rasgando a seda. É, que já assistiram episódios e rasgaram a seda. Parafraseando Maurício Nunes, a mídia paga seu animal. Será? Será que é tudo isso mesmo? Será que vamos ser surpreendidos com uma série interessante, bem escrita, menos galhofa? Samuel L. Jackson, seu personagem será destruído em The Marvels. Será que essa série, será seu canto do cisne? Será que nós teremos aí a última produção que Samuel L. Jackson vai participar? Será que, dependendo da repercussão, Invasão, ele sai fora? Mas é um cara que tá desde o início. E ele é esquecido pelos cheirosos. Sim, sim. Porque assim, não, o Pantera Negro é o primeiro herói negro, Samuel L. Jackson. Ah, mas ele não é bem um herói. Como assim? Ninguém reclamou do Nick Fury ser negro, né? Ali nos quadrinhos em Supremos, ele já estava sendo negro. Fizeram realmente muito baseado no ator, a HQ dos Supremos. E aí, meu amigo, ele só aproveitou a parada. E não, tá aí, já tem um herói negro aí. Já mudaram a etnia nos quadrinhos. Por que não mudar no live action, né? É, isso aí. Então, o Nick Fury, galera, pra quem não sabe, ele é branco nos quadrinhos, tá? É, muita gente mais nova aí. Não sabe, não sabe, é. Mas ele é branco nos quadrinhos. Mas o ator é tão bom, a produção foi tão bem feita, que a galera deixou passar, né, Elvis? É, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Isso aí a gente aceita porque é o Samuel L. Jackson. E ele não tá ali pra lacrar, né, Tony? Ele não tá ali pra... Exatamente. Ele não tá lacrando. O negro, eu sou... Eu sou negro. Um espião negro. O primeiro espião negro da mar. Ele não tem esses diálogos. Mas o Elvis falou de sites que já estão rasgando seda. Vamos ler aqui esse site aí, né, Elvis? Em invasão secreta, primeiras impressões. Um quebra-cabeça de espionagem para ficar grudado na tela. Cara, isso aqui pra mim parece aquelas propagandas, sabe, assim, bem genérica. É, grudado na tela. É, compre batom. Uma parada assim, sacou? Grudado na tela é o quê, né? Será que tá grudado na tela por curiosidade ou tá grudado na tela porque é tosco? É, ele fala que é uma questão de quebra-cabeça, né? O que que é esse quebra-cabeça? Será que teremos um roteiro que vai trazer vários plot twists? Isso. Porque é a invasão secreta, é cheio de screws e blá, 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 blá. No final, o próprio Nick Fury vai ser um screw. O Capitão América que envelheceu é um screw. O Tony Stark que morreu é um screw. Todo mundo é screw? Teremos esses plot twists interessantes porque... A Kamala Khan é um screw. A Capitão Marvel é um screw. Invasão secreta, primeiras impressões, são as melhores possíveis. Mais um, né? Mais um, cara. E rasgou cedo aí. É, as melhores possíveis. As melhores possíveis em que sentido? As coisas recentes que a Marvel fez são tão ruins que essa série sendo meia boca já é bom. Será que é isso? Tirando Guardiões da Galáxia, cara, a Marvel não fez nada interessante. Em cinco anos. Em cinco anos não tem nada além do Homem-Aranha e dos Guardiões. Exatamente, e o Homem-Aranha tem muito a ver por conta do momento, do fanservice, de toda a comoção que foi feita em cima da volta da presença dos outros dois atores. E uma esperança de que Tom Holland e o Homem-Aranha, o Peter Parker do Tom Holland, ele possa ter evoluído finalmente aí nesse filme. É, mas faz quanto tempo que a gente não sabe nada sobre o novo filme do Homem-Aranha? Cara, Homem-Aranha, não errou, bateu quase dois bilhões. Um bilhão e novecentos e dez milhões, cara. É muito dinheiro. Por que não fazer... Uma continuação logo. Uma continuação, cara. Sabe por quê? Temos teorias aqui, mas isso aí a gente deixa pra outro vídeo. Vamos lá, Elvis, porque os críticos do Rotten Tomatoes já começaram a dar os seus tomates podres e os tomates frescos. Fiquem atentos às críticas aos tomates frescos, às palavras. Presta atenção aí. Vamos lá, Elvis, vamos pro tal do Ben Travers, do Andy Wire. Ele fala... Morno é sério, mas inerte é parado, né? É, cara, assim, esses dois adjetivos aí, cara, pra essa série... É, parado. Não parece ser legal, não, porque, velho... Nós gostamos de um filme e uma série, assim, mais, não digamos, parada, mas nós gostamos de um ritmo lento. A gente até aprecia, se for interessante, né? Mas lento no sentido de ser bem construído. Isso. E você não precisar apressar as coisas pra mostrar o que tá acontecendo. Mas inerte é no sentido de que nada acontece, entendeu? Então o trailer... Então aquilo do trailer é mentira. É isso que o crítico aí, Ben Travers, tá falando. Na percepção dele, é uma série que não tem nada de interessante, ou seja, ela é morna, ela é mais do mesmo e ela é parada. Ela não vai pra nenhum lugar, ela é inerte. Eu acredito muito aí no Ben Travers, cara. Pelo que a gente já vem vindo, velho. Não vai ser um preconceito? Não é, cara. É um pós-conceito, é o que o Tony acabou de falar. Cara, o que aconteceu na Marvel esses últimos anos, cara, não dá pra gente ter o coração aberto aqui e falar... Nossa, vai, 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 invasão secreta. Me invada. Não, cara, não tem isso aí no... Não dá, não dá, não. Eu vou aí do Ben Travers aí. Dá pra fazer uma cara de thumb, né, no vídeo. Não é, cara, não é o Tom Cruise, sabe? Marvel não é o Tom Cruise que fez coisas muito boas aí recentemente. E a gente tá com o hype lá em cima pra Missão Impossível, 7, primeira parte aí. A gente tá aqui com o hype gigantesco, inclusive, temos vídeos aqui de análise de todos os filmes. Se você ainda não assistiu, tá aparecendo aí na tela e também nos cards pra você ir lá. Já temos vídeo 1 e 2 e o terceiro tá saindo agora. Vale a pena, viu, galera? Vale a pena rever Missão Impossível. Elvis, nós temos dois tomates frescos aqui. Um é do Joey Morona, do Krivaland Plain, que ele fala o seguinte... Pense na invasão secreta como a resposta da Marvel ao Andor de Star Wars. E a outra é Laura Jane Turner, de Espião Digital, que fala o seguinte... Embora a invasão secreta não atinja as alturas e a criatividade que foram definidas desde o início com WandaVision, é um dos melhores programas de televisão da Marvel que se seguiram com forte potencial para revigorar um público desiludido. Cara, não assistimos Andor. A gente tava com tanta ressaca de Obi-Wan Kenobi que a gente não quis mais saber de Star Wars. Depois, quando veio a terceira temporada de Mandaloriana, a gente assistiu, mas se decepcionou também. Verdade. Então, a gente não quer mais saber de Star Wars durante muito tempo. Quem sabe a gente dá um... Quem sabe, é... Quando a gente não estiver fazendo nada, a gente vai lá para Andor e dá uma conferida. Algumas pessoas dizem que é boa, outras pessoas dizem que é ruim. Se a Marvel tá querendo fazer um paralelo com Andor, na minha visão, é ruim. Mesmo se Andor for uma boa série. Marvel é outra coisa. Marvel é outra parada. Entendeu? Tem seu mundo próprio. Tem seu jeito próprio de falar. Tem seu jeito próprio de fazer as suas produções. Ok? Disney e Star Wars é uma coisa. Disney e Marvel é outra. Filme de herói é uma coisa, né? Mas, infelizmente, Tony, tudo... Tudo entrou no mesmo bolo. Tudo parece a mesma coisa. Tudo é muito genérico. Até Dungeons & Dragons parece Marvel. Parece Marvel. Até a DC parece Marvel. Parece Marvel. E é um problema. Ser igual a Andor, eu não acredito que seja uma boa referência mesmo que a série seja boa. A outra crítica, a Laura, fala o seguinte, que, embora não seja tão bom quanto WandaVisão. WandaVisão é uma das melhores séries. É, vamos dizer a melhor série da Marvel. Mas é outra pegada. Não, mas isso não quer dizer muita coisa, né? É, não quer dizer outra coisa. WandaVisão é a melhor série da Marvel. E é outra pegada. É um drama, um negócio mais... Não tem a ver com espionagem, WandaVisão. Por que que WandaVisão é a melhor série da Marvel? Porque é a única série que tem uma identidade. É. A WandaVisão tem uma identidade. Você gosta do que eles apresentaram ali. Mas a série tem vários problemas. Mas é a melhor série. Dizer que não é melhor do que WandaVisão, pelo amor de Deus, cara. É. Essa série deveria ser a melhor série da Marvel. Invasão Secreta é uma saga muito bem feita. Sim. Muito interessante, que traz vários plot twists. E muitos super-heróis. Vários ganchos para próximas sagas. Você poderia, dentro de Invasão Secreta, resolver vários problemas que foram feitos nos filmes anteriores. Imagina, gente, se o Sam Wilson fosse um Skrull, cara. É. E malvado ainda mais. Já pensou? Imagina isso. Nossa, nós teríamos uma volta do Capitão América original. Exato, cara. Caramba, mas... Possibilidade. Imagina só a Hawkeye sendo um Skrull. Coloca tudo que eu queria. Bota todos eles como Skrull, joga tudo fora. A She-Hook como Skrull. A She-Hook é um Skrull. Tira tudo. Vai embora. Tira tudo. Volta com os cabeças de chave. Volta com a galera mesmo que a gente quer ver, cara. É. Mas não, não é isso. Não é isso que eles vão fazer, cara. A gente é que vai assistir essa trolha para falar mal. Sim. A gente tem que falar mal, cara. Se essas adaptações, se essas produções continuarem assim, nunca teremos coisas boas sobre o super-herói. Nunca teremos. Acabou aquela época boa da Marvel. Acabou. Agora é só trolha, só fanservice mal feito. Só ideologia. Só ideologia. Você não vai ter mais filmes como Homem de Ferro, como Capitão América, como Vingadores. Você não vai ter mais, cara. Para finalizar, nós vamos ler mais três tomates podres aqui. Prestem atenção no que esses caras, esses críticos estão falando aqui. Alistair Ryder, do Looper, falou o seguinte. Ele decepciona ao interpretar uma premissa ousada de ficção científica muito segura, apesar do material de origem que rompe o universo que ele adapta. Grace Randolph diz o seguinte. Muito longe do evento de crossover de quadrinhos em que se baseia. A versão do MCU de Invasão Secreta é de escopo muito menor e claramente não tem orçamento para fazer justiça à história. Os dois primeiros episódios são muito lentos, com pouco para os fãs mastigarem. Eric Marchand falou o seguinte. Um começo lento para o trailer de ficção científica paranoico da Marvel falha ao fundamentar o material geopolítico em minúcias de espionagem. Nesses três tomates podres dados aí, Elvis Ventura, nós temos vários elementos. Primeiro, a questão da geopolítica, eles dizem que é mal feito. Dá para perceber, né? Não tem orçamento para você ir a vários países, gravar em todos esses países, porque tem impostos de cada país que é diferente. Tem um problema muito grande para um estúdio fazer várias gravações em vários países diferentes. E quem lê o HQ sabe que é num ponto, no outro, é briga em não sei aonde. Na Terra Selvagem tem briga. É uma invasão, uma invasão. Esse é o mesmo problema que foi em Transformers, ou Despertar das Feras. Isso. É uma invasão mundial e você não vê o mundo ali. Isso parece que é um negócio. Dois carinhas lá resolvendo o problema, uma gordinha e um cara resolvendo o problema do mundo. Parece que vai ser a mesma coisa aqui, cara. É o que os críticos aqui estão dizendo. E a Grace fala o seguinte, que passa longe do material de origem. Ah, mas isso aí... E aí a galera vem aqui e pode dizer, ah, mas vocês sabem que nada foi adaptado fielmente, que as coisas sempre mudam e blá, 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 blá. Galera, a gente sabe, a gente quer que seja o mais fiel possível, mas a gente sabe que algumas coisas não são adaptáveis, não conseguem adaptar, né? Mas o problema é a essência dos personagens. Muita coisa muda, cara. Muita coisa muda e no principal, na essência. E essa série, ela tinha possibilidades, sim, se tivesse mais investimento e se eles quisessem fazer. A Disney ainda tem dinheiro, galera. Ainda dava pra fazer um negócio legal. O problema é que eles não querem mesmo. O erro também aqui é fazer a Invasão Secreta como uma série. A Invasão Secreta poderia ser outra saga de filmes. Sim, porque precisa dos heróis. Essa série não vai ter sentido. Vai ser apenas mais um nome tirado das HQs que não vai ter absolutamente nada do material de origem. Deixa seu comentário aí. Fala o que você tá esperando de Invasão Secreta. Se você já viu os dois primeiros episódios, é cheiroso. Deixa seu comentário aí. Tem cinco minutos aí que liberaram, né, no YouTube pra galera assistir. Deixa seu comentário. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece da nossa campanha, né? A campanha PS5. Cara, se você tem condição de apoiar o canal, de ir aqui no botão valeu, de mandar superchat, live pics, você pode apoiar dessa forma, que é a campanha PS5. Tá passando o QR Code na tela. Esse é o QR Code da campanha. Você faz uma doação pro canal e assim você concorre ao PS5. Aqui tá o link do grupo do WhatsApp que você vai participar e receber as atualizações diárias sobre a nossa campanha. Quantas pessoas já estão contribuindo aqui com o canal e concorrendo. Já tem mais de 50%. Exato. Já tem mais de 50% do valor. Assim que a gente chegar no valor do PS5, a gente já marca aqui o sorteio. Quem sabe você que fez a doação pro canal, que tirou ali um dinheirinho do seu orçamento pra ajudar o nosso trabalho aqui. Quem sabe você não é premiado com esse cara aí, com esse PS5 versão mídia física, ok? Vai chegar aí na sua casa. Um abraço, Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau.